O dia é do Toledo, é isso? É, Leopoldo, e minhas bases, minhas bases partidárias do América, meus grupos, né, me cobrando muito, quem vai apostar, quem vai apostar e quem vai receber a aposta do Fael sou eu, certo? Se o Tiago Reis quiser fazer a aposta, peraí, faz a parte, eu não vou apostar porque é responsabilidade minha, eu não fujo, não fujo das minhas obrigações. O que mudou nos azuis? Não, não, eu ia fazer isso de qualquer jeito, mesmo que o América perdesse ontem, eu não estou ligando para a Sul-Americana, não? Não? Eu estou preocupado é com o brasileiro. Está classificado, no playoff das oitavas, o final vai enfrentar o Coelho ou Coelho? É porque, deixa eu entender, se o América perder, você vai pagar a aposta também. Hã? É porque eu entendi que se perder, você vai deixar o Tiago Reis pagar. Então eu vou explicar de novo, porque ele tem uma deficiência, um atraso para entender o que é que eu falo. É o que ele falou no chat, né? Legenda, se vocês puderem dar uma legenda para ele, eu falei que quem vai pagar ou receber a aposta com o América ganhando sou eu. Sou eu. E o Tiago Reis não? Não, o Tiago Reis pode apostar outra coisa com você. Eu represento o América aqui, eu sou feliz com o América e se tiver que sofrer, eu sofro e não vem com a conversa comigo. Finalmente, porque normalmente você tinha pipocado, você vinha pipocando sempre. Eu sempre, que dia que eu pokei? Toda vez eu paguei a aposta, você quer... Inclusive, você está me devendo a aposta do Fael, está caindo, já quebrou ali a coroa do rei, está caindo. É só falar de América que tudo começa a cair. Agora, Léo, eu sou bom pagador, mas está difícil pagar a aposta para o Fael, que os três dias que a gente ia pagar a aposta lá do Clássico, ele não podia. Não, a mulher que teve a labirintia. A última vez foi, mas duas vezes eu falei que você não paga o Fael. E agora eu não posso, só depois da cirurgia. Segue na Sul-Americana para enfrentar o Colo-Colo e a gente... tem muita gente, né, falando no chat, nas redes sociais, que foi por causa da quebra da maldição. Será? É... Acabou a maldição, acabou essa coisa, o VAR mostrou que você deu beijo. Deu beijo, resolvi isso. Resolvi. Tomara, tomara, meu Deus, tomara. Tem até essa música, né? Tomara, meu Deus, tomara. Que esse infeliz aqui desse Atlético, pare de falar nisso. Eu não aguento mais ouvir falar nisso. Certo? Agora que já fizeram aquela fusquinha aí, aquela festa junina, né? Tomara que... Eu vou cobrar a minha aposta que você deve desde o ano passado. Até as de 2017 eu já deixei passar. Mas a de 2022 você tem que pagar. Então, eu quero o VAR, eu quero o VAR, eu quero uma estatística de todas as apostas para ver se o que ele está falando é verdade. Porque ele inventa tanta coisa a meu respeito. O Tribunal do Aé está pronto para isso. O Sérgio Pimenta está aqui entre os mais de 3.200 que participam do nosso chat. Muito obrigado pela audiência e pela participação. Dizendo, parabenizando, né, ao América pela classificação. Está aí, então. E agora a gente vai falar é de clássico. Agora, sou americano? Daqui a pouquinho... É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu não quero colocar nem a fogueira. Eu não quero colocar nem a fogueira. A gente parou de falar do beijo, mas você perceber... Todo mundo tem todo jeito de colocar.